Fala galerinha, é isso meu vídeo aqui galera de patch of titans, estou jogando aqui galera com a puma, é um mod galera ela, vamos ver o que a gente arruma aqui, estou aqui no vale verde galera, para ver o que a gente arruma, acho que está escutando algum barulho galera, de outra puma. Vamos ver se a gente encontra, vamos fazer barulho aqui para ver se ela responde, vamos ver se a gente encontra galera, outra puma que está gritando por aí, estou escutando o barulho dela, está difícil de achar, vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente veio daqui de cima. É galera, está ruim de achar outra puma, vamos por aqui, ver se a gente vê ela aqui na frente. Vem galera, nada. Nada galera. Vamos lá, vamos continuar aqui né. Eu não vi, eu não achei, só está escutando o barulho, eu acho que ela estava lá para trás, e o barulho fica ficando mais longe. Vamos pegar a missão aqui galera, que eu vou comprar a habilidade né, que eu só estou com uma mordida. Aí eu vou fazer uma missão aqui para dar o dinheiro de eu comprar as moedas, as marcas, para eu comprar a habilidade dela, para ficar melhor de caçar galera. E está coletando num vapor da hora a missão aqui nesse servidor galera. E galera, não tem nada por aqui, está deserto aqui no Vale Verde, nessa parte de baixo. Por enquanto eu não avistei nada, também não consegui achar uma outra puma que estava gritando ali, lá atrás. Mas vamos coletando aqui, os champiões para colocar a habilidade na minha puma aí. A gente está coletando um vapor da hora. Galera, completei as flores e vamos completar os champiões agora. Só falta só eu achar os champiões ali ó. Aqui tem champiões. Aí galera, completei a missão. Vamos lá, vamos lá agora. Eu vou lá para a parte de cima ali do Vale Verde e vou subindo lá para cima. Vamos atravessar aqui né. É galera, não tem nada por aqui, vamos atravessar aqui. Vamos atravessar aqui e a gente vai lá para cima para o Vale Verde e ver se a gente avista algum bicho por lá né. No outro lago lá de cima. E vamos lá, vamos correndo aqui com a nossa puma. Alguns momentos depois... Bom galera, já cheguei aqui no lago de cima do Vale Verde. Até agora não avistei nada, estou caminhando por aqui. E até agora nada. E se a gente avistar algum... Meliante para a gente estar caçando, eu já estou ficando com um pouco de fome ali, mas não está muito. Se a gente já avistar... O Meliante, a gente já... Sai da porrada com ele. Pico a mão! Vamos lhe pegar, Pico a mão! Vamos lhe achar! Vamos lhe achar! Vamos lhe achar! O cara está... Diferente que só aqui o Vale Verde galera. Botaram essas pedras aí. Só ficou muito diferente o Vale Verde, ficou bem massa. A vegetação, aumentou a vegetação né. Aí ficou mais da hora. Galera, um bicho aqui ó. Um trigo dentro de sabre. Vamos trigo galera, bora pegá-lo aqui. Vamos pegar aqui e já vamos dar umas mãos usadas nele aqui. Está sangrando galera, está sangrando. Vamos dar umas mãos usadas nele aqui galera, para... Está correndo. Está com o Rebeccazinho. Está correndo galera. Ele não acertou nenhuma galera nem me ainda. Vamos lá, vamos lá. Vamos meter uma mãos usada nele aqui. E a gente... Caçá-lo. Então, vamos acertei. Errei. Olha, acertei outra. Está sangrando galera aí muito. Corre, cuidado. Nossa, que bicho. Vamos acertei outra aí. Me acertei uma. Mas não tirou muito dano não galera. Olha. Olha. O que é que não é aqui né. Metendo uma mãos usada nele. Acertei. Nossa, fiquei bem na frente dele. Não acertou mordido galera. Acertei outra. Estou acertando aqui galera. A mãos usada nele. Galera, correu, correu, correu. Acho que já está falecendo. Bora, bora atrás. Bora atrás galera. Veja ali. Botou a bunda na pedra ali ó. Botou a bunda na pedra ali ó. Botou a bunda na pedra galera. Botou a bunda na pedra. Aqui dando as mãos usada. Acertei outra. Acertei outra. Bora continuar aqui. A caçada está frenética aí galera. Controu o trigger aí dentro e sabe. E a minha estamina acabou. Vamos na mordida agora galera. E eu nem fiquei agarrado a agachar o estamina. Vou dar uma mordida aqui, galera Vou ler por cima Mordendo ela aqui, galera Ó Mordei, mas errei Vou esperar um pouco a minha stamina carregar Pra dar uma almozada de novo, galera Mordendo a time, vocês estão dando monstro agora Deu um daninho agora, galera Acho que já tá muito ferido Acertei outra Ele entrou aqui dentro do mato, tá? Difícil de enxergar agora Mas vamos lá Deu bicho Isso aqui, galera, já tá ferido Tá ferido já Briga aqui, meia hora brigando aqui, galera E o bicho que não mora Ó, tá aqui, ó Já tá muito ferido já, galera Tá quase falecendo Agora ele tá parado aqui Matei, galera, matei Aí, galera, matei A grita da vitória, né? Aí, galera, bora se alimentar agora E pode ficar aqui de boa, né? Bora aqui Bora aqui se alimentar Encher ali a minha fome E pronto Aí, encher, galera, a minha fome Vamos sentar aqui, né? Olha aí, galera Falecida aí Na minha puma branca aqui, ó Vou sentar aqui agora E esperar a carcaça acabar aí, né? Vem, galera Minha puma branca aí E vamos esperar a carcaça acabar Pra gente meter o pé daqui, né? Galera, eu vou tomar água ali, né? Olhando aqui pra ver se não tem nada Bora tomar água aqui na frente Em cima Aí, galera, bora lá Bora tomar água aqui em cima E depois a gente volta ali pra carcaça E aí, galera, eu cheguei aqui no lago Bora tomar água aqui, né? Vamos beber água aí Aí, depois a gente volta lá pra carcaça Pronto Bora voltar lá pra carcaça Aqui na frente, galera Bom, galera, já cheguei aqui, ó Minha carcaça já acabou E eu já saí de lá Eu tô na laguna aqui No lago, no lago Eu tô... No lago da pena Tá passando um bicho ali embaixo No lago da pena, galera Eu solto um trigger ali embaixo Eu tô... Pensando em ir atrás dele Mas eu não tô com muita fome E também É melhor Eu não ir atrás, não Ficar de boa Que eu tô indo ali pra frente Bom, galera, já... Eu decidi não ir atrás do trigger Tem pegadas por aqui, ó Pegadas por aqui, galera Eu tô com o olho aqui De engage, galera Aí Porque... Eu tô... O... O maluco chamou eu pra grupo Eu tô em grupo Aí eu acho que ele deve Tá tretando com alguém Aí tá aparecendo agora Tá aparecendo o olho de engage aí Olha lá, galera Ele tá brigando com alguém Tá tomando dano Mas só que ele tá longe Não tem como eu ir Não tem como eu ir, galera Pra lá Vai morrer, eu acho Não morrer não Ó, tem um bicho ali Eu tô com uma de galera Pra lá ajudá-la Pra lá ajudá-la Matando de novo Vamos aqui Vamos pegá-la Vamos aqui Vamos pegá-la Ixi, tomei uma Tomei uma, galera Vamos ajudar ela aqui Matar o Dillo, galera Ó Tem uma mãozada Aqui Tá sangrando já muito Deixa eu tapar aqui Ó Essa puma aí é de mais speed, galera Parece um lipado Ela Não balanceada Vamos dar umas mãozadas Aqui no Dillo É de outra Ele tá morrendo já, galera Tá bem ferido O bom é do Dillo aqui Ele não tem rabada Já pode pôr ele ali Aí na parte das pernas Ele já tá morrendo, galera Quase morrendo Tá quase, tá quase Galaterfia E Matemos, galera Matemos Dá um grito Da vitória aqui Tá avisado pro maluco E vamos comer, né Vamos se alimentar aí O maluco saiu Sem grana Lá pra baixo, galera Se alimentar aqui Bora lá atrás do maluco A gente aproveita E já toma água, galera Olha Olha ele tá ali, ó Vai tomar água também Eu acho Bora tomar água aqui também, né Tô com um pouco de sede Aí, galera Vamos voltar lá agora Vamos voltar lá agora Pra carcaça do Dillo O cara foi-se embora, galera O cara não precisa nem saber Meteu o pé Agora vamos ficar aqui Na carcaça do Dillo E aí, galera Vai ficar aqui, né Então, esse foi o vídeo aí Galera Se você gostaram do vídeo aí Deixa o like aí Comenta aí Se quiser que eu trago mais vídeos Jogando aí de Puma É É isso, né Deixa o like aí Comenta aí Se inscreve aí no canal Então, valeu Falou E tchau E tchau